O pessoal não para, quando a gente é para... O menor? O menor. Aí, então, aqui, ó. O menor é o menor. O menor é o menor. Imagina estar aí por isso, meu irmão. O menor é o menor. 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 Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você Aí, então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está De desistir, nem tentar agora Tanto faz Que estamos indo De volta pra casa Estarão as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre 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 Obrigado.